Como sempre, a Escola E-Tec Francisco Garcia, em comemoração ao Dia do Enfermeiro, realiza uma semana diferenciada para os alunos do curso técnico em enfermagem. Este ano não foi diferente, e para iniciar a programação de maneira solene, nesta tarde, no auditório da escola, a mesa foi composta. Serviços administrativos. Senhor Carlos de Paulo, coordenador do Núcleo de Gestão Pedagógica e Área. Já uma tradição, a Escola Industrial realiza mais uma vez a Semana da Enfermagem, que proporciona a oportunidade de atualizar os conhecimentos e adquirir novos na formação de alunos em profissionais técnicos em enfermagem. É muito gratificante, porque esse é o primeiro ano que eu estou participando da Semana da Enfermagem aqui na Escola Santa Paula Souza, e espero que seja rica em conhecimentos, tanto para mim, como para os meus colegas de escola. E vai ser muito bom, vai ser muito gostoso. O evento, que faz parte da grade curricular, tomou proporções e é esperada. Essa semana é um momento de reflexão para todos os nossos profissionais da área de saúde, principalmente os enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, o que é esse compromisso social? É a gente profissional da saúde não preocupar só com cliente, paciente, e sim com o todo, onde que ele mora, que tipo de vida que ele tem, e atuar nesses lugares, ir na casa, compartilhar com ele alguns momentos. E trabalhar isso como um objetivo para a gente estar atuando na área de saúde. Eu estou achando muito bom, é a primeira vez, que eu estou no segundo ciclo, técnico de enfermagem. Eu acho que a gente tem um dever com a sociedade, principalmente nós, que estamos agora a caminho para formar. Eu acho que a sociedade merece essa comemoração, merece o nosso apoio, a nossa confiança, sabe, dedicação, porque sim... As atividades se estendem até sexta-feira com palestras e oficinas. A primeira delas, sobre o tema, ministrada pelo enfermeiro Edmilson Manuel. Segundo ele, o comprometimento com a sociedade é fundamental na profissão. Então nós vamos estar discutindo, conversando um pouquinho acerca do tema, um compromisso social, o que a enfermagem tem contribuído desde o seu surgimento, o seu reconhecimento até os dias de hoje, e o que a gente pode fazer para melhorar esse compromisso social, essa contribuição com a sociedade. Para animar o primeiro dia, o grupo Vida Iluminada, composta por deficientes visuais, se apresentou e encantou com a participação dos alunos. Quando a pedra é um caminho, você pode retirar, com as cores tem em si, você pode se atingirar. A educação existe desde setembro de 1999, portanto 13 anos. E o Vida Iluminada existe desde o ano 2000, de junho de 2000, já completou 12 anos também. E é um programa que é a menina dos nossos olhos na associação. É um trabalho de voluntários e nós trabalhamos com a finalidade de dar oportunidade para as pessoas que são deficientes visuais, cegos, baixa visão, de interagir com a sociedade, dessa inclusão social, como hoje, essa apresentação através da música. Isso é muito bom para eles, eles sentirem valorizados. Essa oportunidade é ímpar na vida de quem tem uma deficiência. É importante que as pessoas vejam o trabalho que a gente faz lá com ele, até nessa semana da enfermagem, para as pessoas darem valor nesse tipo de profissão e dessas coisas boas que eles fazem. Aluno do segundo ciclo de enfermagem, Lucas Jason, o mestre de cerimônias, se inteirou do assunto e mostra que a profissão passa por mudanças e inovações. Eu acho que a semana da enfermagem em si, ela é muito importante, porque a enfermagem vem se renovando desde os primeiros tempos, Jananeri, Florence, aquela coisa toda, e ela vem renovando. Todo ano tem coisa nova. E é bom os alunos, futuros técnicos em enfermagem, estarem aprendendo e inovando também, para serem futuros profissionais bem capacitados. E a semana da enfermagem vai trabalhar bastante isso com a gente.